Aperta o cinto, criança Vai, safadão MC Rias e P Ei, ei Vai, cara Tia, safadão Tia, safadão Várias mensagens pro pai Para os olê pra curtir Hoje eu tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser golpe e vida É o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça, vou Pega o sentimento Aperta o cinto, criança Tem que pegar, vou agora Namorar, tô correndo Safado por fora Safado por dentro Pra iludir, eu tô pronto Quer tema, vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Tem que pegar, vou agora Namorar, tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir, eu tô pronto Quer me amar, vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Oh não Não Ei E o dois Pronto, preparado, querendo Viu o tubarão Várias mensagens pro pai Vários rolê pra curtir Hoje eu tô sem coração Hoje é dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser golpe e vida É o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça, vou Vem com o sentimento Quer me pegar, vou agora Namorar, tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir, eu tô pronto Quer me amar, vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Vem me pegar, vou agora, namorar, vou correndo Safado por fora, safado por dentro Tô pra iludir, eu tô pronto, é meu mar Vem sabendo, vem, safado por fora Safado por dentro Tubarão, te amo, safadão Te amo, tubarão, te amo, safadão Vai, safadão